Olá, eu sou Tina. Nesse vídeo você vai aprender o tipo de linha que podemos usar para fazer costura invisível. Uma boa opção de linha para costura invisível é a linha para pés ponto. A linha para pés ponto, se de boa qualidade, é resistente. A linha para pés ponto podemos deixar dessa forma. Uma ponta maior que a outra, vamos fazer um nó na ponta maior. Mas se preferir, você pode juntar as duas pontas e fazer o nó com as duas pontas unidas. No decorrer do vídeo, vou indicar uma playlist que temos vários vídeos com esse tipo de costura. Temos vários tipos de conserto. Temos barra em calça jeans, temos pence em calça jeans, como costurar rasgo em calça jeans, entre outros consertos. O objetivo desse vídeo é mostrar os tipos de linha, certo? Vamos puxar a linha e você vai perceber o quanto é resistente a linha para pés ponto. Esta foi a nossa demonstração com linha para pés ponto. Na playlist que vamos indicar, tem vários consertos com essa linha para pés ponto. Agora, faremos a demonstração com fio de limpar dente. É isso mesmo. Aquele fio que a gente usa para limpar os dentes, podemos fazer essa costura invisível. Essa sugestão foi de alguns inscritos aqui do nosso canal. Vamos passar o fio no fundo da agulha. Vamos deixar uma ponta maior que a outra. Estamos fazendo o nó na ponta maior. Aqui no canal já temos um vídeo com o passo a passo de como fazer pence em calça jeans usando esse tipo de fio. Confesso que fiquei surpresa com o resultado. O resultado foi muito bom. E aí, você já tinha visto essa costura invisível com esse tipo de fio? Vamos puxar aqui o fio e você vai perceber o quanto ele é resistente. A gente puxa dessa forma para não ficar franzido. Não se preocupe com as técnicas da costura invisível. Eu vou deixar o link do vídeo com o passo a passo de como fazer essa costura. Linha comum. Pegamos aqui dois metros de linha comum. Vamos dobrar ao meio. Vamos juntar as duas pontas. Essa parte dobrada, vamos passar no fundo da agulha. Vamos dobrar ao meio novamente. E fica assim, com quatro pontas. Vamos fazer o nó com as quatro pontas unidas. Isso vai deixar a linha comum resistente. A linha comum precisa ser dessa forma. Faça conforme estamos explicando que vai dar certo. Olha como que ficou resistente. A maioria dos nossos vídeos aqui do canal com costura invisível são com linha comum. Pois a linha comum todos nós temos em casa. Não é verdade? A linha para pés ponto não é tão conhecida quanto a linha comum. A linha para pés ponto encontramos em lojas de aviamentos. No mesmo local onde a gente compra a linha comum e a agulha, a gente encontra a linha para pés ponto. A gente faz um ponto do lado esquerdo, outro ponto do lado direito, mantendo sempre a agulha no sentido do local aonde será costurado e a agulha acima da linha. Vamos fazer aqui mais um ponto para que a gente possa puxar a linha. Olha, perceba o quanto é resistente a linha comum. Assim como a linha para pés ponto e o fio de limpar os dentes, a linha comum suportou. Podemos perceber que o resultado é igual. Não há diferença entre as costuras. Fizemos pontos grandes aqui neste vídeo, pois o objetivo era mostrar os tipos de linha. Para conserto em roupas, eu recomendo que faça pontos de costura pequenos. E para você que quer aprender como fazer essa costura invisível, clica nessa foto que está aparecendo. Olha a indicação da seta. E o vídeo com o passo a passo de como costurar usando o fio para limpar os dentes, é essa foto aqui, com a calça jeans escura. Obrigada pela companhia, um forte abraço, tchau, tchau.